Ai, ai... Olá, eu sou o Lubomiro Cocainosites e estamos aqui no Pesadelo dos Dealers. Hoje viemos a uma zona do Aleixo. Viemos a um local onde me pediram ajuda. Mas eles não estão a contar com a minha presença. Portanto, vamos surpreendê-los. Espelou-me o Camilo. Buraco de merda. Olha para aí. Chaves à vista dos clientes. Vamos dar aqui muito trabalho. Vamos a isto. Boas. Começamos muito mal. Entrei aqui a porta meio aberta. Isto para a polícia é o mínimo. Está a perceber? Chego aqui, não sou percebido. Não sou atendido 10 minutos para você chegar aqui. Olá, meu Deus. Isto é uma merda, meu. Depois, chego aqui nesta mesa, está toda cagada. Cheio de coca, cheio de MDM. Nem sei de quem esta merda é. Faça a favor, mas arraja-me esta puta da mesa. Com certeza. E proteja-me isto. Uma toalhinha, não é? Pumbinha. Pumbinha, não é? Material reciclável. Nós não sabemos que possa ser vinha ou esse. Mas desculpa. Ora... Nunca tinha visto um pertinho com... Com o sotaque do Porto. É bem estranho, mano. Muito surpreendido. Não estava à espera de ver uma figura destas. O Domiro, foda-se. E hoje, não é? Já lhe tinha pedido ajuda, mas... Nunca pensei que as coisas fossem tão rápidas. E pronto, espero que ele nos chatei muito. Então, o que é que você tem para me servir? Coca. Pura. Água. É pura mesmo? Sim, sim, sim. Sim. Se não há açúcar. Portanto, erva. Sim. MDA. Aham. Ali temos ali umas ervas... Ainda não gostávamos, mas... Bate. Traga-me um bocadinho de cada, então. É? Sim. Um bocadinho de cada. Uma salada de fruta! Chefe. Chefe. Diz. Salada de fruta, já está? Está quase. Está quase. O Loumeiro, chefe. Quem? O Loumeiro. Está aí o chefe do Milo. O queijo apareceu aqui porquê? Quase eu... Não fui o chefe. Parece que o Carapete, mano. Para que deixas a porta aberta? Foda-se... Quer dizer... Não vale estar à espera. Ainda estou a discutir. Isto vai de mal a pior, meus amigos. Apresentação de merda, já. Então é isto? Foi isto que eu pedi? É. E é assim que se apresenta ao cliente? Por favor, vamos chamar o responsável disto. Oi, 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 oi jovem. Oi jovem. Vamos lá, vamos acordar para a vida, caralho. Estes gajos estão mesmo no fundo do poço. Sabe é que é um poço de merda? E eles estão debaixo disso. Olha... Estás fúpido. Olha... Estás fúpido. Meus amigos, isto é tudo menos puro. Ora, boa tarde, chefe. Então é você o autor disto? É verdade. Isto é uma merda. A apresentação disto. Olhe para isto. Olhe. Que saco é este? Plástico, sacos... O que é que vem a ser isto? Chefe, isto é fisquinho. Isto vem nos tomba de um colombiano, hoje. Isto é mentira. Isto é mentira. Isto tem mais de 15 dias no cu de um espanhol. Não tenho. Cu de espanhol? Com 15 dias? Mas o que pensa que é quem? Ele sabe mais que eu? Sabe mais de onde eu arranjo as coisas? Ele não sabe. Cu de espanhol, pá. Do estômago de um colombiano, pá. Mel a mel. Pensa que sabe mais que os outros, pá. É assim. E eu estou aqui para vos ajudar. Vocês querem a minha ajuda? Claro que sim. Foi por isso que liguei, chefe. Foi por isso. Pronto. Vamos a isso então. Vamos para a cozinha que eu vou lhes ensinar como é que se faz chacos em condições. Vamos lá. Onde, chefe? Vos estaminé? Passa, por favor. Isto é assim em casa. É isto o vosso estaminé? Olha. Foda-se. Já entrei em possíveis mais limpas, caralho. Foda-se. Será para esta merda? Temos muito trabalho a fazer aqui, meus senhores. Olha bem. Também precisas do plástico. Estás a perceber. Não é aquela merda que tu me serviste. Toda aberta, toda fodida. Sujeito àquela merda aqui no chão, pelo caminho. É um truque. Acá queimei-me. Eu sei. Eu reparei. Cheirava por queimado aquela merda, cara. Ah. Enfim. Também não preciso de uma guarda sem os sentimentos. E ele vai ver isto. Olha. Aqui está um trabalho de qualidade. Isto sim. Isto é qualidade. Olha. Parece que entrou alguém. Ora. Boas. O que é que vai ser? Ah tá. Qualquer coisa. Estou numa arrasca. Pode me enviar alguma coisa? A gente arranja qualquer coisa. Mais que eu. E uma grama? Ah pá. Eu mais. Ok. Então. É isto que vais fazer. Ah. Que vais dar isto? Ora, ora, ora. Qualquer coisa, hein? Está aqui. Isto está uma apresentação espetacular. Quem é que fez isto? O chefe foi o mesmo. Foi o mesmo chefe. Aí estava-me aí. Eu gostava de conhecer isto. Está espetacular. Eu nunca vi nada assim. Ah, sim, sim. Só um bocadinho. Só um bocadinho. Ora, boa tarde. Manda-me chamar. Isto está espetacular. Só a apresentação. Só este detalhe da oferta. Quem é que fez isto? Muito obrigado. Por acaso não fui eu. Está aqui o chefe Lulomir Kokainovic. Antes de pegar nisto eu tenho que o conhecer. Pode ser? Obrigado. Com licença, tá? Com licença. Chefe, está aqui o cliente novo. Quer falar consigo? Quer tirar uma fotografia? Quer se vigilar? É uma foda! Chamou-o porquê? Meu, tu viste o que eu fiz aqui? Não foi merda? Vamos a isso. Vamos ver. Vou conhecer mais. Cá estou eu. Então. Como está? Tudo bem? Gostou da apresentação? Gostei. Você é que é o responsável por isto? Sim. Sim. Sou eu. Fui eu que fiz tudo. Isto aqui é a oferta da casa. Não sei se alguém me disse. Eu fico muito agradecido. Bem, bem. Posso pagar com pulseiras? Pulseiras? É a oferta. Ou aquelas com diamantes ou Swarovski. Claro que sim. Em inox pode ser. Foda-se. Ora bem. Nem todos os programas correm bem. Como podem ver, não é? Mas fiquem atentos nos próximos sete anos, não. Oito. Oito anos. Um novo episódio do pesadelo nas cadeias. Onde vai? Vamos a isso. É o que é? É como nos filmes. Mantova! Funcionário em preto. Isto é trabalhar com braços, pá. Fodeu-me bem, pá. Aquele gajo, pá. Aquele chefe do Mila. Fodeu-me bem, pá. A sorte de vir para aqui com um empregado. Começou a falar. Como? Empregado. Na prisão. Chefe sou eu. Banhinho. Opa. Minha frente. Está a ver, Godzinho? O teu fim? Pois é, amigo. Vamos lá. Pronto.